Não sei vocês, PDV Soler, mas o que mais me pareceu difícil nesse Corinthians ontem, o que mais se destacou do lado negativo foram as laterais. Rapaz, o que o Fagner sofreu ali pelo lado direito, os dois gols, é claro que a culpa também é do meio de campo de deixar chegar, mas o Fagner vacilou nos dois lances, né? Não sei vocês o que vocês pensam. É, aquilo que a gente já falou e está cada vez mais nítido, né? Fisicamente o Fagner está muito abaixo do Fagner, que foi durante muito tempo o melhor lateral em atividade do futebol brasileiro. Hoje o Fagner, pelo que ele mostra na parte física, ele é um lateral comunzaço do futebol brasileiro, mas um lateral brasileiro que tem dificuldade na marcação. O Fagner antes se destacava pela força física, não é um jogador alto, então a força física dele colocava ele numa situação muito boa de ter impulsão para conseguir disputar bola aérea. Ele tinha muita velocidade, tinha explosão e hoje ele está muito pesado. Não que ele esteja gordo, fora de forma, mas fisicamente ele não está naquele melhor momento do Fagner. Então parece que está lento, parece que não tem mais força de arrancada. O cara conviveu com muitas lesões, muita lesão no tornozelo, né? Por causa de pancada ali, de dividida. Então para o Fagner conseguir jogar todos os jogos, tem que proteger o Fagner. Só que aí de novo a gente volta no estilo de jogo que o Luxemburgo quer aplicar no Corinthians. Quem tem que voltar para marcar? No meio de campo tem Juliano e Paulinho. Nenhum dos dois vai voltar. E aí tem que voltar, então alguém lá da frente. Roger Guedes e Yuri não voltam. Então ninguém ajuda ninguém. O time do Corinthians é um completo catado porque ninguém ajuda ninguém. Ninguém joga de forma coletiva. No máximo no ataque quando um ou outro tem uma tabela. Mas para marcar é cada um por si no time do Corinthians. Culpa dos jogadores e culpa da comissão técnica. Não só do Luxemburgo. O Lázaro era a mesma coisa. O Corinthians não volta para recompor. O Corinthians não dá bote em ninguém. O Corinthians deixa o time adversário jogar. E fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando. 1x0 para os caras e aí sente o jogo. E até sobre isso, o técnico Wanderlei Luxemburgo analisou a situação dessa defesa, sobre esse cenário. Por que que Bruno Mendes não é titular? Já já a gente pode comentar sobre o contrato dele. Vamos ouvir o técnico Wanderlei Luxemburgo. Porque se você falar que a defesa está falhando, né? Eu vou meio que... Vou também como é que o Cássio trabalha, como é que não trabalha. Às vezes as coisas terminam na defesa e você não sabe por que que terminam na defesa. Mas a gente também me preocupa essa análise de você falar que é o Murilo ou que é o Gil. Eu vejo de uma maneira diferente. Nós tomamos o gol no jogo passado. Tá certo? Tomamos o gol no jogo passado. Aí o Gil tentou antecipar. Mas a origem da jogada foi o quê? Faltou uma cobertura do lado do campo para que ela não cruze a pequena área. Do jeito que passou e só tentou tirar. Aí a culpa vai em quem tenta fazer alguma coisa. Me perdoe, mas eu vejo diferente, tá certo? Se você quiser tirar o Murilo ou o Gil, eu até concordo. O Bruno Mendes vai ter oportunidade na hora certa. Tá certo? Agora não vai ser assim que você achar que é ali que está acontecendo. E se não é ali que está acontecendo, entendeu? Eu gosto de ver o time como um todo. Onde ela começa e como termina a jogada. Às vezes termina na situação em que não tem outro jeito que a qualidade do adversário. Mas quero saber como é que ela começou lá. Eu me preocupo com isso. Entendeu? Entendeu, Soler? Não, mas... No dia 2 de maio, o Paulo Vinícius Coelho, PVC, publicou na sua coluna do UOL. Dirigentes do Palmeiras elogiam Luxemburgo à diretoria do Corinthians. Essa foi boa, hein, cara? Depois de 11 anos, o Palmeiras devolveu o Eldinho na forma do Luxemburgo. Depois de 11 anos, o Palmeiras falou, lembra do Eldinho? Então, o Luxemburgo está bem ainda. Está treinando bacana, trabalho ótimo. E aí, pega isso, né? O cara que há muito tempo não faz um grande trabalho e com o elenco totalmente acomodado. Com jogadores que ninguém está nem aí para nada, parece, dentro de campo. Porque ninguém se ajuda para fazer nada. Cara, você olha o time do Corinthians. Pô, o Corinthians tomando pressão, está o Iroalberto no meio do campo, braço cruzado. Esperando a bola de chegar. Pô, bem que o Gil podia dar um bicão nessa para ver se sobra para mim, né? Aí, não conseguiu dar o bicão e escanteio para os caras. Putz. Ah, o Murilo tira essa, né? Pô, depois chega a bola em meio e eu tento resolver. E aí, quando o Roger Guedes ou o Yuri fazem gol, eles vão para a entrevista coletiva dando risada, pá, descontraído. Nem parece que o Corinthians não ganhou. O jogo que o Iroalberto fez o gol depois contra o Fortaleza. Cara, parecia que o Corinthians já fez 4x0 pela cara do Iroalberto. Saiu sorrindo. Derrota no derby. Chorou. O Roger Guedes foi lá pedir gol, bateu na porta do ar para pedir gol para ele. Ele deu entrevista dando risada, parecia que tinha sido 3x0 o Corinthians no Allianz Parque. Isso é verdade, eu tinha pensado nisso. Então é isso. No derby, ele foi atrás para ter o gol no nome dele. O Corinthians perdeu o jogo de uma... Então é isso. Esses jogadores que ganharam, né? Não uma idolatria, mas um carinho de alguns torcedores, porque pareciam que eram bons em determinado momento. Não que eles sejam ruins, mas hoje eles estão muito mal. Eles não estão ajudando em nada. Nada, nada, nada. O Roger Guedes até pega uma bola, consegue se livrar de um marcador e tenta fazer alguma coisa. Mas no total do jogo é muito pouco o que esses caras estão entregando. Muito pouco. Não, impressionante, né? E hoje a última esperança do corintiano, obviamente, está no nome do Renato Augusto, né? Porque ele é um cara muito acima do nível do futebol brasileiro hoje. E obviamente, por óbvio, é acima de todos os jogadores do Corinthians. Mas como que você vai jogar uma responsabilidade nas costas de um cara que já tem uma idade avançada e que sempre, infelizmente, teve problemas físicos? Porque a carreira do Renato Augusto talvez era para ser uma carreira nível do Rivaldo, que não foi por conta das lesões. O Renato, na minha visão, era para ter... Tem duas placas de metal na cara, né? É, isso. E fora a parte muscular, a parte de que ele... O Renato Augusto, ele poderia ter tido um espaço muito maior no futebol europeu, né? Então, assim, é a última esperança, né? É a última boia que o corintiano tem de... Sabe por que não teve mais espaço no futebol europeu? Onde que ele jogou? No Leverkusen. Exatamente, exatamente. Mais um. Cemitério de jogador. É a última boia do corintiano de salvação, de... Ai, vamos esperar então o Renato Augusto. Mas daqui a pouco também, cara, nem isso o corintiano vai ter mais. E aí? Como é que vai fazer? E aí você pega as contratações que o Corinthians fez e as contratações que o Palmeiras fez nas duas últimas temporadas, cara. O Palmeiras com muito mais poderio financeiro, indo... E analisando cada... E gastou menos. Exatamente. Analisando cada possibilidade. Já ouvi dizer, eu não sabia disso, que o Richard Hughes já foi oferecido para o Corinthians numa outra oportunidade. Então, assim, você vê que as coisas elas não acontecem à toa. A bola, ela não entra à toa, né? Tudo faz sentido no futebol, quando você pega para ver um planejamento que vai de fora para dentro. Então, assim, essa fase do Corinthians, ela é completamente explicável. Eu falo com muita tranquilidade que sempre alertei para o desequilíbrio do elenco do Corinthians. Eu nunca coloquei... Eu nunca cheguei e falei, agora esse Corinthians vai com o Paulinho, com o Renato Augusto, com o Juliano. Eu sempre pensei, cara, isso é um mais do mesmo que pode não dar certo dez anos depois. E não está dando certo. E não vai dar certo. E fora as escolhas equivocadas de treinador. Porque às vezes os caras fazem tudo errado, mas aí eles acertam em uma. Que é um cara que consegue mobilizar e transformar todo um ambiente. Mas eles tentaram, depois do Vitor Pereira, que no fim das contas o Vitor Pereira deu certo no Corinthians, né? Sim. Depois de tudo que a gente viu nesse ano, o Vitor Pereira deu certo. E ficou muito do papo, né? A sogra, a sogra, a sogra, a sogra tirou barato. Até porque foi uma situação vergonhosa do Vitor Pereira, né? Ter feito uma carta falando que não ia trabalhar em nenhum outro lugar para cuidar da saúde da sogra. E já estava acertado com o Flamengo. Mas ele começou a conversar com o Duírio pedindo a reformulação do elenco e não aconteceu. Cara, o melhor foi, não, não dá, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, cara, vou inventar uma história aqui e vou embora. É lógico, o pecado do Vitor Pereira foi inventar uma história familiar. Inventar não, porque provavelmente ela estava... Mas ele jogou uma responsabilidade que não era o fator determinante, porque senão ele não teria ficado no Brasil, né? Porque quando a gente entendeu que ele coloca a questão da sogra, é porque ele não poderia ficar no Brasil para estar próximo da família. E aí ele escolhe o Flamengo. Isso. Então, essa foi a grande questão. Mas óbvio que ele detectou ali que se a coisa não mudasse, ele ia de novo ficar no mar... Ou até é pior. Ele falou, esse ano a gente conseguiu ficar em quarto, quinto, eu não lembro a posição exata que o Corinthians terminou. Quarto. Ano que vem com esse mesmo time vai ser oitavo, nono, décimo. Aí vai ficar... Aí eu que vou pegar a fama de treinador ruim, de fracassado. Foi lá no Flamengo e fracassou, né? Fez um péssimo trabalho. Isso é óbvio. Mas no Corinthians ele fez um bom trabalho pra gente.